Como governador de São Paulo, eu gostaria de dar hoje uma notícia diferente daquela que vou dar agora. Mas o cenário é desolador. Teremos que prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio. Queremos, sim, em breve, juntos, poder anunciar a retomada gradual da economia, como, aliás, está previsto no Plano São Paulo. A experiência de outros países, e nós temos utilizado essas experiências aqui, mostra claramente o colapso do sistema de saúde, quando isto acontece, paralisa tudo. Paralisa a indústria, o comércio, os transportes, serviços, a educação, tudo. O colapso da saúde aumenta o medo, a insegurança e também o número de mortes. Tudo isso traz profunda tristeza. O Brasil, hoje, é um país triste. O medo é o pior conselheiro da economia. Prejudica o consumo, afugenta investimentos e ataca os empregos. A quarentena, felizmente, está salvando vidas em São Paulo e em outros estados brasileiros. Pessoas que poderiam ter adoecido e falecido estão em vida e agradecendo por estarem vivendo e convivendo com seus familiares e desfrutando ainda a vida e a longa vida que terão pela frente. Mas estão bem porque se protegeram, porque foram protegidas e protegidas pelo isolamento social. São vários os estudos que mostram como a quarentena evita a difusão da doença. Nós sabemos disso. A medicina sabe disso. A maioria expressiva dos jornalistas sabe disso. As pessoas de bem do Brasil sabem disso. Só aquelas que não querem saber, que não querem perceber, que não querem reconhecer, não sabem disso. Aqui em São Paulo, estamos salvando, pelos dados da Universidade de São Paulo, num estudo recentemente concluído, 51 vidas todos os dias, pelo isolamento e pelas iniciativas que o governo do estado de São Paulo e os prefeitos dos 645 municípios deste estado estão fazendo. Até o dia 21 de maio, nós estaremos poupando 3.246 vidas. Voltando ao dia das mães. Muitos que estão aqui nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, ou que vão nos ler, têm ainda o privilégio de terem as suas mães ao lado de vocês. Mães que merecem respeito, mães que merecem carinho, mães que merecem amor. Em nome do amor que vocês têm pelas suas mães. Por aqueles que ainda têm o privilégio de terem as suas mães aos seus lados. Respeitem a vida. Respeitem a orientação de isolamento. Respeitem o seu direito de viver. O direito de viver da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus familiares. Respeite a vida. O pior cenário, o pior, é o que alia mortes e recessão. Adotar a quarentena, como fizemos aqui em São Paulo, não é uma tarefa fácil. Nenhum governante, nenhum cidadão, nenhum ser humano, tem prazer em dar más notícias. Mas não se trata de ter ou não este sentimento. Trata-se de proteger vidas. No momento mais difícil e mais crítico da história desse país. Este é o papel que, como governador de São Paulo, ao lado do Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, eu tenho a obrigação de fazer.